Fala pessoal, beleza? Eu sou Alisson Zaka, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou fazer o review definitivo da Donner Arena 2000. Vem comigo! Pra quem me acompanhou aí no canal viu que eu fiz uma jornada com essa pedaleira, né? Eu fiz vários vídeos dela, mostrei os presets, mostrei como criar presets, várias outras coisas, né? Mas um fato curioso é que eu não fiz nenhum review sobre ela. Esse vai ser o review definitivo aqui no meu canal, no último vídeo dessa pedaleira. Presta bem atenção porque hoje vocês vão conhecer mais a fundo essa unidade feita pela Donner. Pra começar, eu acho que essa pedaleira chegou num momento bem ruim, porque ela é uma pedaleira simples. Ela não veio pra disputar com Ampero, não veio pra disputar com HX Stomp. Simplesmente é uma unidade multi-efeitos que é pra iniciante intermediário. Porém, o que é incrível nela é que dá pra se usar num âmbito profissional. Só que, cara, ela não é uma pedaleira muito prática, assim. Você não consegue montar o efeito nela e já sair com a sonzeira. Você precisa ter algumas manhas, se é que você me entende. Eu cheguei até o review de um canal gringo, que o cara tocava metal e tal, assim como eu. E o cara tirou uma sonzeira com essa pedaleira. Então, eu fui pesquisar e vi que era uma pedaleira que estava em torno de mil reais, mesmo no AliExpress. Decidi comprar, obviamente, a primeira pessoa nesse país a fazer um vídeo dessa pedaleira. Na época, o meu primeiro canal no YouTube, ele tinha sido excluído. Acabou que, hoje em dia, esse vídeo não tem tanto view como na época, né? Donner Arena 2000. Mas, enfim, isso é passado. Vamos seguir em frente. Quando a pedaleira chegou pra mim, eu pude perceber que os timbres estavam ao estilo Zoom 505, se é que vocês me entendem. Ao longo do tempo, eu fui mexendo, fui entendendo melhor como funcionava e consegui tirar um belíssimo timbre nessa pedaleira. Timbre de reverb, enquanto timbre de delay. Os drives, os amplificadores, os impulso-response dela também são bem legais. O que eu posso falar da minha experiência de usuário é que dá sim pra tirar um baita timbre com essa pedaleira. Por que eu tenho que falar de crítica negativa? Eu testei a Valeton GP200. Tô fazendo os timbres aqui, cara, com a Valeton GP200. Tô adorando o timbre que tá saindo com essa guitarra aqui, cara. E liguei diretamente no input de um Fender Frontman, mesmo que a simulação de caixa ficou ótima. Com essa pedaleira já não ficou tão legal. Se você vai utilizar essa pedaleira no input do ampli, eu aconselho, desliga a simulação de caixa. Eu acho que é muito simples de se usar, é uma coisa que eu gostei demais. Aqui no painel dela, esses controles aqui e aqui são tudo touch. Só encosta e já tá ativando. Você ajusta com os knobs por aqui. Tem esse knob de giro infinito aqui também, que você aperta também pra selecionar. Uma coisa interessante é que você consegue selecionar onde você quer cada efeito, né? Dá pra você mexer na cadeia de sinal. Isso é uma coisa incrível, cara. Por ser uma pedaleira barata, essa função geralmente vem em pedaleiras mais caras, né? É bem bacana isso nessa pedaleira, né? Os compressores. Cara, tem compressor até de estúdio aqui. O LA-2A, LA-3A tem aqui. Não usei tanto, mas acredito que a galera desse trato vai utilizar. Muitos efeitos. Boost, cores, estéreo cores, tremulo, ring modulator, por aí vai. Drive. Não tem tanta opção de drive, tá? Os drives que tem aqui são bons, funcionam, mas não tem muita opção. Amps. Tem uns 80 amps. Os cabinets. Já vem com esses cabinets relativos ao amp. Você tem também 50 slots pra você colocar seus impulso-response de outras caixas por aqui. Qual que é a diferença? Os cabs que tem na pedaleira, nativos da pedaleira, você consegue ajustar inúmeros parâmetros. Distância do microfone, equalização, tipo de microfone. Honestamente, facilita muito. Quando você coloca o seu impulso-response aqui, não tem como você mexer muito nisso. É mais o grave ou agudo. Tem cinco equalizadores. Tem equalizador paramétrico. Tem aquele equalizador do mesa bug clássico. Que é bem legal, refina bastante o som. Três noise gates. Os noise gates delas são excelentes, cara. Uma elogia, assim. O melhor efeito que vem nessa pedaleira é noise gate. Pô, Zaque, mas na pedaleira o melhor efeito é noise gate? Irmão, vai por mim. Você tem um bom noise gate também faz parte do seu timbre, tá? No FXB aqui tem vários efeitos também. Em destaque o stereo chorus, que eu achei excelente. Tem vários delays também. São dez delays e dez reverbs. Adorei. Gostei de todos. São delays e reverbs simples, mas que funcionam. Acho que esse que é o lance. No painel aqui de cima, tá vendo? Você tem outras funções. O store, que é pra você gravar. System, que você mexe no sistema da pedaleira na parte interna. O drum, tem um drum machine aí pra você treinar, né? Tocando. São vários loops de batera. Você pode tá mexendo aqui, ó. Pra tá alterando os loops. É mó legal. XP, que é expression. É pra você selecionar o que você vai fazer com o pedal de expressão. Isso vai ser o A, você vai controlar o delay, etc. Tuner é um afinador. Loop. Também tem um loop de até um minuto. Você consegue gravar um minuto e fazer vários overdubs. Muito legal isso. CTRL é pra você selecionar o que você vai colocar de CTRL. Tem um vídeo no meu canal que eu ensino. E vou deixar a playlist da Donner Arena aqui embaixo, tá? E o output é o seguinte. Você consegue selecionar se você quer que na saída aqui tenha a simulação de caixa. Vamos supor que você vai usar um amplificador. Você pode ligar direto e desligar aqui a simulação de caixa. Que às vezes você tá ouvindo direto no seu fone aqui. Mas na caixa você quer que saia o som da caixa, né? O som da pedaleira mais o som do alto-falante da caixa. Você consegue fazer isso também. E aqui em cima nós temos o botão de home e o botão de voltar. Que basicamente funciona a mesma coisa, sabe? Aqui são os nobres pra você mexer nos efeitos de cada parâmetro. Que você pode selecionar por aqui. E você tem os volumes das saídas XLR e P10 aqui. E aqui você tem o volume da saída de fone independente. Todos são independentes. E eu acho isso muito bacana. Uma função muito legal dessa pedaleira. Aqui atrás é onde eu acho que essa pedaleira brilha muito. Duas saídas aqui balanceadas. XLR, Mono Stereo. Ground Lift, que é pra você mudar a rede, né? Chavear a rede. E aí o que que acontece? Às vezes, cara, tá tendo um ruído de rede muito pesado. Você aciona aqui, ó. E já muda, já baixa. Fica bem legal. Saída de fone. Entrada auxiliar pra você colocar um MP3. Playback pra você tocar junto. Entrada de um outro pedal de expressão aqui. Mais duas saídas LR. P10, no caso. O input da guitarra. Aqui você pode colocar um controlador MIDI, né? Tem um baratinho de chocolate aí, que ele é bem legal. Pode colocar aqui que funciona. Então você vai ter, além dessas três, você pode ter mais chaveamentos, né? O botão de liga e desliga. Aqui entra a fonte. E aqui o pessoal costuma enrolar o fio da fonte pra não sair, né? Basicamente é isso. Então agora eu vou mostrar pra vocês aí como montar um efeito aqui. Coisa bem rápida. Se eu selecionar aqui, ó. O Drive. Ele acende, ó. Tá vendo? Com acerto. Vocês mexem nos parâmetros, ó. Tá vendo? De acordo com o posicionamento aqui, ó. É muito simples. Você pode fazer pra cada um dos efeitos aqui. Aí pra você salvar, você aperta o Store. Aqui em cima. Você tá vendo aqui, ó. 16C. Você quer salvar no banco 16C? Não. Eu quero salvar no 16A. Então você gira aqui esse 9 aqui, ó. Foi pro 16A. Tá vendo? Você aperta uma vez, ele já pula aqui. Aí quando você aperta, vem pra parte de colocar o nome aqui. Então você pode salvar com qualquer nome aqui, ó. Seleciona e vai indo. E por aí vai. E pra salvar é só apertar o Store novamente. É... Confirma. Aí você aperta pro lado aqui. Aperta Yes e tá salvo. A parte de Drum Machine dele aqui, ó. Que é a bateria. Então você seleciona, você aperta aqui e já tá ativado. Tá vendo? Aqui você tem os controles, ó. O controle A, você dá player. Tá vendo? Começou a tocar. Controle B, você para. Parou. E o interessante é que aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Você vai girando, ó. Ele vai mudando as batidas. E por último, o interessante, é que aqui você pode ir mudando o tempo da música, ó. BPM da música. Você pode ver que vai mudando ali em cima, ó. Então agora eu vou mostrar pra vocês a função Loop. Você seleciona a função Loop aqui. Tá vendo? E qual que é o grande lance? Aqui embaixo, ó. Vai tá aparecendo. Hack Play Over Dub. Então pra você gravar, você aperta o A. E ele começa a gravar. Tá vendo? A loja tá gravando. Ele grava em até 60 segundos. E pra você parar, você aperta o B. Sacou? E uma função legal que tem também, o botão C, você aperta. E daí você pode tá ativando efeitos pra tá utilizando, tá? Quando você vem aqui na parte de sistema, da pedaleira, aqui em cima. Essa parte de sistema aqui, você pode mexer em várias e várias coisas, tá? Então assim, não vou entrar muito em detalhes aqui não. Mas dá pra você fazer várias e várias coisas. Incluindo, se você quiser resetar a pedaleira, deixar ela como vem de fábrica. É aqui que você vai, tá? Na parte do Output aqui, você consegue selecionar se você quer a simulação de caixa ou não. Saindo diretamente aqui nas saídas da pedaleira, né? Então isso aí é legal porque, às vezes, você vai tocar num lugar que tem um amplificador legal. Você só quer utilizar os seus efeitos sem simulação da caixa. Você aperta aqui, você não precisa mudar o preset inteiro. Vou deixar aqui embaixo, na descrição, um link da playlist da Donner Arena 2000. Tem todos os vídeos lá. Incluindo a parte de CTRL, de Control e de Cines. Que fica bem melhor vocês assistirem por lá. Que vocês vão ver que tem uma função que é bem legal aqui. Que dá pra salvar bastante aí vocês nos shows. Uma função muito legal que possui aqui na Donner Arena 2000. É a possibilidade de você colocar os efeitos em cada lugar que você quiser. Você pode colocar em qualquer lugar. Então, como que você faz isso, né? Primeiro, você seleciona aqui. Você vai usar esse botão redondinho aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Cadê o Manchester? Então, você pressiona esse botão aqui. Aí, vai abrir uma setinha. Você vai girando em cima de cada efeito. Tá vendo? Tá vendo a setinha branca aqui, ó? Em cima. Você vai girando. Aí, vamos supor que você queira colocar o FXB aqui. Lá no início da cadeia. É só você girar e colocar aí no início da cadeia. E depois salvar. Bem simples. Eu tenho uma sugestão incrível pra fazer pra vocês de experiência própria. Essa pedaleira, o som dela fica bem legal em linha. Mas, eu experimentei um dia utilizar um pedal de power. Esse pedal aqui, qual que é a função dele? Ele não só é um power. Ele só manda energia pro alto-falante. Eu liguei a Donner nele. Joguei um speaker cable pra essa caixa aqui, ó. Essa caixa Blackstar aqui, que é 1 de 12. Cara, o som ficou sensacional. Ficou muito legal. Ficou muito incrível. Uma sugestão que eu tenho aí pra fazer pra quem tem a Donner Arena. Falar um pouco agora dos prós e contras dessa pedaleira. É uma pedaleira pequena, de fácil manuseio. Ela é bem intuitiva. Só de você olhar assim e ler o que tem aqui no painel dela, você já entende. Já vê que é fácil de estar editando os presets também. Então, assim, é bem legal. Uma coisa que eu gostei muito é que o pedal de expressão dela não precisa ligar um pedal pra acionar o pedal de expressão. É normal. Você aperta até o final e ele já liga. Isso pra mim é ponto positivo pra caramba. A construção dela é robusta. Ela é de metal. Carcaça de metal. A utilização do software e do aplicativo de celular são fáceis também. Inclusive, eu tenho vídeo ensinando a mexer no software. Utilizá-la no violão. Cara, perfeito. Um dos melhores times de violão que eu já tirei na vida. Muito legal. Você que toca violão pode usar o violão nessa pedaleira que funciona muito bem. Também pode utilizar no baixo, tá? Eu usei ela no baixo. Ficou legal pra caramba. Permite salvar os presets em arquivos. Então, você pode colocar pra download. Isso é uma coisa que eu acho muito legal esse lance de compartilhamento. As quatro saídas dela funcionam ao mesmo tempo. Então, você pode ligar essas duas saídas aqui numa mesa. E essas duas saídas aqui em dois amplificadores diferentes. Então, você pode usar realmente todas as saídas da pedaleira. Eu acho isso incrível. Eu testei e ficou muito massa. Muito som. Você tem que ter um conhecimento prévio de equalização, de efeitos, etc. Pra tirar um timbre legal nela. Porque ela não entrega um som pronto, assim. Experiência própria na Válito GP200. Em menos de, sei lá, um minuto, eu já tava com um timbre muito pronto. E essa aqui eu tive que quebrar um pouquinho a cabeça. Pra entender como que funcionava esse lance dos equalizadores dela, dos amplificadores, etc. Vou mostrar pra vocês aqui uns timbres que eu fiz na Válito GP200. Só que é só. Timbre de base. Isso é de base. Agora vamos aqui no time de solo. Agora um timbre clean, totalmente seco. E um timbre clean com cores, delay, leve, etc. É uma pedaleira indicada pra quem tem sangue no zóio. É uma boa pedaleira, mas não é uma pedaleira excelente. Ela é um excelente custo-benefício. São duas coisas completamente diferentes, tá? Acho que é interessante falar que ela já vem com cabo USB. E também já vem com a própria fonte. É, vem numa caixinha bem bacana. Acompanha o manual. Eu coloquei aqui pra download também um link. Que vocês vão conseguir baixar algumas coisas que eu traduzi. E coloquei diretamente lá em português. Pra vocês entenderem como que funciona, tá? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou já, deixa o like. Se inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!